Bem-vindo ao vídeo sobre a instalação do aparelho purificador de água da Top Life. Então vamos lá! Abra a embalagem e verifique a presença das seguintes peças. Dois suportes de parede, uma bucha T, um tampão da bucha T, dois parafusos de 8 mm, duas buchas de 8 mm. Um tubo mangueira de 6 mm, um gabarito para instalação do suporte do purificador na parede. Na embalagem do aparelho não refrigerado, verifique a presença das seguintes peças. Uma bucha T, um tampão da bucha T, dois parafusos de 6 mm, duas buchas de 6 mm, um tubo mangueira de 6 mm. Um gabarito para instalação do suporte do purificador na parede. Identifique o ponto de água para instalação. Confira se a água vem da caixa ou da rua. Se a caixa d'água estiver instalada numa altura inferior a 5 m, a vazão de água tende a ficar mais fraca. Se a água vier da rua, observe se a pressão da água não está muito forte, pois isso tende a prejudicar a vida útil do aparelho. Em caso de edifícios, procure a informação a respeito da pressão local da água com o síndico ou equipe de manutenção. Para a instalação do ponto de água direto da torneira, feche o registro hidráulico que alimenta o ponto de água onde será feita a instalação. Retire a torneira. Vede a rosca da bucha T. Rosqueie a bucha T na saída de água. Vede a rosca da torneira. Rosqueie a torneira na bucha T. Conecte uma extremidade do tubo mangueira na saída de água da bucha T. Conecte a outra extremidade da mangueira na entrada de água localizada na parte traseira do aparelho. Puxe o tubo mangueira com a mão a fim de verificar se a conexão foi bem feita, para não haver vazamentos. Reabra o registro hidráulico que alimenta o ponto de água onde foi feita a instalação. Caso haja vazamento, desligue o registro de abastecimento e refaça as conexões. Para a instalação direta no ponto de água dedicado, feche o registro hidráulico que alimenta o ponto de água onde será feita a instalação. Tire o tampão do ponto de água. Vede a rosca da bucha T. Rosqueie a bucha T na saída de água. Coloque o tampão da bucha T. Conecte uma extremidade da mangueira na saída de água da bucha T. Conecte a outra extremidade do tubo mangueira na entrada de água localizada na parte traseira do aparelho. Puxe a mangueira com a mão, a fim de verificar se a conexão foi bem feita, para não haver vazamentos. Caso haja vazamento, desligue o registro de abastecimento e refaça as conexões. Agora vamos para o funcionamento do purificador. Se o aparelho for refrigerado, reabra o registro hidráulico que alimenta o ponto de água onde foi feita a instalação. Abra o registro de água em temperatura natural do aparelho para limpeza do refil. Retire de 4 a 8 litros de água. Ligue o aparelho na tensão apropriada, 127 ou 220 volts. Aguarde 60 minutos até que a água do reservatório seja refrigerada. Feito isso, a água já pode ser consumida. Se o aparelho não for refrigerado, reabra o registro hidráulico que alimenta o ponto de água onde foi feita a instalação. Abra o registro de água do aparelho para limpeza do refil. Retire de 4 a 8 litros de água. No caso de aparelho com a tecnologia do ozônio, conecte o aparelho na tensão apropriada, 127 ou 220 volts, e ligue o ozonizador, a fim de verificar se ele está fazendo barulho e acendendo a lâmpada interna de LED. Feito isso, a água já pode ser consumida. E aí Legenda Adriana Zanotto